e vai morar sozinho e não sabe o que precisa na sua casa calma que o a dica do dia de hoje te explica tudo bora lá que morar sozinho é uma delícia então vamos lá se você ainda não sabe para onde vai ai meu deus morar sozinho tô perdido primeira coisa mais importante é se inscrever aqui no canal olha clica aqui inscreva-se no canal receba as notificações porque aqui na dica do dia a gente quebra todo tipo de galho a gente tem toda a solução para o seu dia a dia todas as terças e quintas eu trago uma dica nova e ajudo com todos os perrengues da vida cotidiana tem um monte de vídeo aqui no canal vá lá inscreva-se e fosse em tudo venha venha para a nossa comunidade e deixa comentários aqui pra gente o que você quer saber que agora vamos lá bater o enxoval para se morar sozinho e não passar perto e o importante nessa história é não ter nem demais nem de menos porque se a gente tem coisa demais não tenho de enfiar e se tem de menos a gente fica de calça curta então sempre falta alguma coisa então vamos lá enxoval para o quarto para um quarto de solteiro uma coisa importante para se ter é um protetor de colchão você tem seu colchão tem a sua cama então você compra um protetor de colchão do tamanho adequado da sua cama e coloca porque isso flávia a porque ele faz com que o colchão dure por mais tempo e é mais fácil de você fazer manutenção lavar ter mais higiene depois do protetor de colchão você vai precisar de quantos jogos de lençol 3 a conta mágica são três jogos de lençol você vai sempre revezando e sempre vale a pena se você tiver que escolher opte por três jogos de melhor qualidade e vá usando até eles acabarem depois você troca um edredom um cobertor e um travesseiro ou dois travesseiros nas por cama de casal dois travesseiros também tem as capas de travesseiro que valem a pena investir então essa é a conta para o enxoval do quarto para o banheiro qualquer a conta do enxoval do banheiro eu uso exatamente a mesma lógica da cama então um jogo o jogo que eu sempre conta toalha de banho e toalha de rosto tá então três jogos de toalha de banho e toalha de rosto dois pisos de banheiro ou três pode até ser mas dois é o mínimo tá uma lixeirinha para você ter no banheiro e um conjunto para você colocar escova de dente pasta né do lado da pia para você ter a sua parte de higiene o enxoval da cozinha onde a gente tem mais dúvida porque realmente são mais peças envolvidas então o jogo básico é ter um faqueiro daquele que vem o garfo a faca a colher ea colher de sobremesa para pelo menos quatro pessoas agora se você recebe mais gente em casa vale a pena investir no faqueirinho pouquinho maior que tenha serviço para seis pessoas pratos um jogo básico de quatro pratos então quatro pratos rasos quatro pratos fundos e quatro pratos de sobremesa de novo se receber mais pessoas pensa no conjunto de seis mesma coisa para os copos tá quatro ou seis apesar que copo né o tipo de coisa que a gente vai vai assim juntando aquele monte copo de requeijão né a gente pode começar com pouco copo chega com um monte copo né esta é uma eu acho que é um ritual de passagem para você morar sozinho você ter copos de requeijão em casa seus próprios agora aquelas miudezas tá então abridor de lata saca rolha só vou pegar que minha lista completa para a gente não esquecer de nada aqui ó tchan tchan que eu marquei tudo para gente não esquecer então já falei abridor de lata saca rolha afiador de faca ai afiador de faca é afiador de faca faz a gente economizar um dinheirão tá não precisando levar pra amolar em outros lugares conjunto de peneiras peneira com uma duas tá uma com uma trama mais fechadinha e outra com uma trama maior pra que a 4 ama maior flávia pra você peneirar a farinha quando você for fazer bolo alguma coisa pra ele nem pelotar e dá certo apoio de panela uns dois apoios de panela pra não machar a mesa ou mesmo pra não estragar né a panela três assadeiras antiaderentes redonda ou quadrada tanto faz pense em três no tamanho pequena médio grande porque daí dependendo da sua receita você adequa em cada uma delas colheres para cozinhar então uma colher de pau uma colher de silicone para não raspar o revestimento das panelas porque a gente não cozinha com colher de metal uma concha que é para pegar a sopa para pegar feijão para pegar caldos uma escumadeira caso você faça fritura para você pegar aqueles itens fritos uma colher para sorvete porque sorvete quebra um galhão então vale a pena ter uma colher para sorvete outro item que é o item clássico do solteiro de quem mora sozinho cortador de pizza escorredor de arroz que pode ser também um escorredor para massa ou você pode ter os dois itens escorredor de louça um espremedor de alho e facas para cozinha vale a pena ter uma faca grande que aquela faca do chefe que a gente já mostrou no vídeo aqui do canal e uma faquinha menor e uma faca de serra tá para cortar pão três facas básicas duas forminhas de gelo é simples mas é necessário duas forminhas de gelo um conjunto de frigideira e panela mas assim não precisa ter um conjunto enorme duas frigideiras no máximo e panela tem uma panela média e tem uma panela maior que você consiga fazer um macarrão e uma leiteirinha também é importante daquelas com alcinha sabe aquelas canecas quatro panos de prato não mais nem menos já estão conta do recado joguinhos americanos de acordo com a quantidade de pratos que você tiver então assim se forem quatro compra quatro seis seis um porta detergente porta esponja pra pia uma lixeirinha de pia e uma lixeirinha pra cozinha uma lixeirona pra cozinha e se tiver também às vezes reciclado pensa que você vai ter que ter um resto para colocar o reciclado no seu prédio cada vez no seu prédio na sua casa onde seja cada vez mais tem coleta seletiva então você separa esta eu amo aquela luva térmica ou pega panela para você não queimar a mão porque de cara a gente sempre pega uma coisa mais quente do que deve potes plásticos com tampa não precisa ter muitos ter 45 potes com tampa são legais para você colocar os alimentos na geladeira pode ser potes de vidro também com tampa para que o aroma dos alimentos não passe por toda a geladeira e para que eles se preservem por mais tempo saleiro e açucareiro tábua para cortar alimentos e se você tiver microondas você vai lembrar que uma coisa essencial é ter a tampa para o microondas para não deixar tudo voando e você tem que limpar o microondas com mais frequência do que o necessário esse é outro item também pra mim não é muito óbvio mas eu acho que faz uma diferença gritante na cozinha que é uma tesoura que é para abrir as embalagens de uma forma mais fácil então vale a pena ter uma tesoura dedicada para a cozinha um porta tempero ralador de queijo e um porta guardanapo ó lista enxutérrima mas básica parece um monte de coisa na da cozinha da cozinha assim não tem fim e pra você que vai morar sozinho e será independente você tem que lembrar de mais um item do enxoval falamos de quarto de banheiro de cozinha e você vai descobrir que você precisa de choval para a área de serviço coisa simples gente uma vassoura adequada ao piso do lugar que você vai morar então se você tem piso de madeira pode ser uma vassoura de pelo senão pode ser uma vassoura de cerdas sintética uma pazinha de lixo e um rodo isso o básico basicão tá um balde quatro panos de chão duas paninhos de microfibra ou flanelinhas um lugar para guardar os panos que pode ser uma cestinha escova de cerdas duras para limpeza e se também tiver uma escovinha de dente usada também vale a pena guarde aquela escova de dente porque ela vai te ajudar a limpar os rejuntes e os cantinhos um cesto para colocar roupa suja um varal de teto ou de chão e uma caixa para você colocar a roupa limpa no dia que você for passar a roupa a empregador de roupa também né para não sair tudo voando e é isso gente o enxoval básico para quem vai morar sozinho é esse anotou tudo já se inscreveu no canal acha que faltou alguma coisa deixa nos comentários aqui e eu espero você todas as terças e quintas com uma dica nova beijo